Eu uso da hipnose, e no caso usei bastante auto-hipnose e uso bastante hipnose para um dos... o quarto benefício que eu vou compartilhar aqui agora contigo. Estou falando já exatamente sobre ele, que é da autoconfiança e da automotivação. A hipnose permite estimular esses recursos no indivíduo. Então, por exemplo, um dos benefícios principais é que o que me bloqueia, o que me limita ter confiança em mim mesmo frente àquilo que eu quero aprender, quero estudar ou quero ensinar? Ensinar no sentido não necessariamente ser um professor, mas transmitir como... de repente falar sobre o assunto. No ambiente empresarial, muitas vezes eu tenho que lidar com autos executivos na área que eu tenho atuado, de tecnologia, onde eu vou falar com, por exemplo, o presidente de finanças e apresentar números que muitas vezes não estão todos ali da maneira que o cliente, que a pessoa está esperando. Então, o que eu preciso ter clareza aqui é que a confiança na maneira de transmitir aquela informação, ela precisa vir de algum lugar. A auto-hipnose me dá toda essa base, esse chão necessário para que eu possa resgatar em mim mesmo os recursos de informações e conhecimentos que eu tenho, para que eu possa conectar com conhecimentos que eu estou adquirindo, que eu estou buscando aprender ou que eu estou tratando de assimilar no meu dia a dia. Então, esse mesmo conhecimento, ele é aplicado tanto naquele, como eu disse antes, no processo de aquisição de conhecimento, como de distribuição desse conhecimento e de aplicação dele. E você leva isso para quase qualquer área da tua vida. Mas, no contexto aqui de ensino, educação, aprendizagem e de estudo, a gente faz essas distinções simplesmente para poder colocar um marco aqui e facilitar o teu entendimento. Esse é um estado natural, ele acontece de forma natural ou estimulada. O que eu quero dizer com isso? Natural é que você já pode ter passado por isso, onde você estava dirigindo numa estrada e naturalmente entrou nesse estado, porque você se percebeu, de repente, depois de 15 minutos dirigindo, que você não se deu conta do que você viu nem de onde você estava, alguma coisa nesse sentido. Onde você se viu olhando para o horizonte e perdido nesses pensamentos ali. Isso é natural, mas você pode estimular isso. Então, com a hipnose, a gente pode artificialmente provocar isso. Se eu quiser que não seja espontâneo, e se eu quiser que esse estímulo aconteça num momento programado, também é possível. Eu tenho um livro onde eu falo sobre essas coisas. Durante o processo de escrever esse livro, eu apliquei um pouco desse conhecimento, se não, talvez muito desse conhecimento, comigo. Para escrever esse livro, eu tive que dedicar um tempo para poder aprender, primeiro, como era escrever um livro, aprender a ser o escritor. Depois, eu tive que criar uma condição de, durante o processo de escrever, aprender a como editar o livro, como fazer todo o trabalho de organização, estruturação daquele livro e do conteúdo. Nesse exercício, surgiram várias coisas, como, por exemplo, questionamento com relação à minha confiança e à minha motivação para poder vencer a procrastinação, que às vezes eu olhava. Eu estou falando de 100, 200, 300 páginas. Como é que eu vou trabalhar isso? Da mesma forma, quando nós estamos falando de aprender algo que já está lá, mastigado, pronto, e eu preciso só assimilar isso, trazer para a minha estrutura psicológica, eu uso essas técnicas, eu utilizei isso também no meu processo de produção de algo, de transformação daquilo que eu sei em algo que puder ser consumido por outro. Por isso, eu digo que esse processo pode ser usado tanto para quem quer aprender, como também para quem quer ensinar. No mais, eu quero agradecer a tua participação aqui no meu canal, quero também te pedir para se ainda não inscrito, se você ainda não está aqui inscrito, que você se inscreva no canal e ative a notificação para que qualquer outro novo vídeo que eu venha publicar aqui, sobre todos os assuntos que eu falo e que são, de repente, do seu interesse, você possa receber essa notificação e já ser um dos primeiros a assistir. No mais, eu deixo com você um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí